Como oferecer o cuidado espiritual? Assim, a forma de fazer isso. Quem deve abordar? Será que tem que ser o médico? Será que necessariamente tem que ter um serviço de capelania ou assistente espiritual? O que eu posso fazer que muda a rotina? Então a minha ideia é que tem que ter isso tudo que avalia uma ferramenta rápida que o médico possa abordar a espiritualidade e o que muda na prática. Uma forma que o psicólogo possa fazer isso. E ser prático e utilizar estruturas que a gente tem disponível no Brasil. Então eu percebo às vezes uma distância do que é oferecido fora da literatura internacional com o que eu tenho para oferecer aqui. Ainda nós estamos engatinhando, nós estamos querendo crescer os serviços de cuidado paliativo ainda. Quanto mais estruturar uma mega equipe com todo mundo possível. Então em Barretos a gente tem uma estrutura muito grande, tem uma equipe, tem dentista que é raro, tem músico, terapeuta. Mas eu sei que é uma realidade, o Hospital de Câncer de Barretos é quase que uma ilha no SUS. Ele funciona muito bem dentro do SUS, tem um atendimento muito humanizado. Mas não adianta eu falar para você isso, porque eu sei que 99% não tem isso. Então eu acho que a gente precisa trabalhar com um estudo nacional, assim que consiga mudar a rotina do Brasil. Eu não consigo que meus pacientes, que precisam, todos passem com um assistente humanitário espiritual. Não, uma pequena parcela. Eu tenho 4 mil pacientes por dia, imagina. Espiritualidade e religiosidade é um assunto tão relevante que eu precisaria de ter 100 vezes mais isso. Então assim, claro que tem que ter um rastreamento bem feito, eu tenho que dedicar aquelas pessoas que mais precisam do atendimento para serem atendidas. Mas mesmo assim, eu acho que tinha que ampliar o treinamento para o médico, para o psicólogo, para os outros membros da equipe fazer um cuidado mais simples. E inserir isso na consulta médica de rotina. E aí